Salve, salve, tropa! O Rigão deu a opinião dele aí em relação a disso. Patricius, né? Que teve do próprio Daz que ele fez, para o LH Chucro, o Derek. Porque o Derek e o LH Chucro, ele tinha feito uma música e parece que tinha uns versos direcionados ali, propriamente, né? Pro Daz ali. Enfim, pode ser que não fosse direto pra ele, aqueles ataques e tal. Mas, enfim, o Daz respondeu e fez uma Diz aí, tá ligado? Eu vou mostrar pra vocês aqui o que o Igão falou, né? O Igão deu papo aí sobre o Daz e a Diz, né? Mas antes, você que tá assistindo, já deixa o like e se inscreve no canal, beleza? Pega a sua visão do que o Igão falou e fica até o final pra ouvir um pouco da minha opinião. Mano, eu acho que a última Diz que movimentou mesmo foi a do Baco. Que realmente foi um bagulho que, tipo, do Kendrick, assim, tá ligado? Porque foi, tipo, Estado contra Estado. E o Nordeste não era forte no rap, assim, como é hoje. Sim, sim. Só que antes, tá ligado? Aí foi muito foda essa Diz. Mas eu acho que outra Diz assim... E o Daz? LH Chucro, Daz. Aí, vou falar uma vez só. Muito melhor que o Kendrick e... O Daz é meu parceiro. Fazia vídeo no YouTube, o moleque rima de Ateima Cota. Uma novelha. Uma novelha, ela andava com nós. Polêmica agora na bolha do trap, porque ela tá gravando. Cuidado com o que você vai falar, viado. O Daz amassou vocês, mano. Tipo assim, amassou, mano. Tipo assim, analisando... Mano, eu acho que... E vocês sabem. É, musicalmente falando, a... Eu acho que a letra tá na chave da música do Daz. Eu gosto do... Eu gosto do Daz, eu gosto do Dereck também, do LH Chucro. Não, eu também gosto do Céu Loco. O Dereck veio aqui duas vezes. Eu acho que o Dereck... O Dereck, se ele quisesse, ele... Escrever aqui, ele acha que ele não vai fazer isso. A Diz do LH também, eu achei daorinha. Achei engraçado, tá ligado? Mas a Diz é escrita, né? É ataque. Pá. Isso. Atacou, é. Atacou, agora é ataque, pá. Mas, mano, eu acho que... Tipo assim... É que, mano, os caras pesam muito na do LH Chucro também. O maninho lá. Pesa muito no Twitter também. Muito chato com... Os caras são muito chatos com ele, tá ligado? Qualquer coisa, tá ligado? Até se ele lançasse a Diz muito boa, os caras iam falar. Então, sei lá. Tem dessas também. Acho que Diz movimento. Acho que essa é a parada. Macha, Diz. Ataque, você ataca, hein? Você acha que eu podia ser fazer uma Diz? O que que ia fazer pro Rio fazer uma Diz, vai? Eu não curto fazer uma Diz, tipo assim, específica. É muita energia pra um cara que você não gosta. É, mano. O que que eu gosto, Diz. Eu gosto de pôr uma linha numa faixa que não é Diz. Mas é uma linha pro... É Bife que fala, né? É, não sei. Eu acho que é. Ah, meu, sou conhecedor da cultura. Mas é tipo... Ah, o cara é muito... Eu falei isso, a galera, meu Deus. Aí... É uma linha na música, porque aí é o que acontece. A música fica chave de ouvir e as pessoas vão cantar aquela parte no show, tá ligado? Tipo, geralmente, a única Diz que toca em show é a do Kendrick. Mas Diz realmente não toca em... Não é um bagulho igual que a Recade fez na... Não sei se fez, fez porra nenhuma. Mas eu acho chave, tem que ser um bagulho assim. Por isso que, tipo, tanto a Diz do Diz quanto a do LH, eu não achei... Entendi o que você quis dizer. É uma Diz que, tipo assim, tá o recado dado... Mas é uma música boa, entendeu? Mas é uma música boa. Não só... Porque, tipo, ninguém vai cantar a Diz do Diz. Ninguém vai cantar a Diz do LH, chucro. Com mais caramba, sou. Eu acho que isso é da hora. Eu acho que quando o mano... Tipo, o que o Kendrick faz. Mano, é uma música muito chave, ele atacando o Drake. É que eu acho que... Calma. Qual o número que tá me ligando? 0303... Mano, esses caras me ligam toda hora, mano. 0003. Entendi a eles aí. Vai estar te cobrando, tá? Alô? Pagou a energia? Ah, que isso? Ele tá clonando sua voz. Apaga, apaga. Tá clonando meu cartão aqui pela chamada? Não, mas é que... Isso foi o que o Gão falou, né? Sobre o Danzer e a Diz dele. E, cara, deixa as opiniões de vocês, os comentários aqui, o que vocês acham sobre tudo isso. Deixa aí. E vamos estar trocando essa ideia. Valeu, tropa? Não esquece também de se inscrever no canal e compartilhar todos, valeu? Forte abraço do chat.